Agora eu estou partindo já para uma parte de finalização Já cortei aquela região de trás do ânus do animal Não vou focar muito nisso porque não tem muita necessidade Agora vamos a parte da separação das pontinhas que ficaram lá na pata Lembra? Se a gente voltar lá atrás a gente vai perceber que a gente deixou algumas outras pontinhas Então é muito importante a gente voltar e fazer esse acabamento com a tesoura semidentada Agora vamos começar a arredondar a pata Eu separo ali a ponta dela e penteio totalmente pelo para fora Eu gosto de usar muito esse pente da Utsumi Que é um pente que prende realmente a pelagem Se você não tem um pente desse talvez você deveria repensar A Propet se eu não me engano ela vai lançar uma linha de pentes incríveis E logo logo vai estar disponível aí no mercado para vocês, tá bom? Agora eu estou fazendo a parte da base da pata, uma parte muito importante E nessa região eu retiro somente uma parte Apoio a pata novamente na base da mesa Isso é uma coisa muito importante, tá pessoal? Para você conseguir atingir um equilíbrio bacana no acabamento É importante o animal ficar bem estabilizado É importante o animal estar preso na guia É importante o animal estar em pé E é importante você desenvolver precisão com o manuseio da tesoura, tá bom? Porque às vezes eu vejo a pessoa ficar estressada que a tosa não fica boa Por que minha tosa não fica redondinha? Redondinha E às vezes a pessoa esquece que não é a tesoura que faz totalmente esse trabalho Quem faz esse trabalho é você Você precisa estabilizar o animal na mesa E você precisa aprender a usar o pente Que é uma coisa muito importante Perceba o que? A cada cortada com tesoura eu retorno com o pente novamente Passa o pente, corta de novo Passa o pente e aí eu corto novamente E penteio de novo Porque assim eu consigo um alinhamento bacana Então para arredondar a pata de trás É um pouco diferente da pata da frente Mas o princípio básico vai ser sempre o mesmo Você desenvolver um olhar clínico sobre o seu trabalho Leva um certo tempo Até você conseguir identificar realmente a sua dificuldade Em questão de tosa Eu imagino que muitos de vocês têm a facilidade para trabalhar com tesoura retas e curvas Porque vocês aprenderam a utilizar essa tesoura provavelmente logo no começo Sendo que as tesouras tubarões, as semidentadas Tesouras de desbaixos mesmo Elas são muito, muito importantes Para um acabamento perfeito Então percebam novamente que essa região Eu não corto com uma fio navalha Porque a marcação era muito grande Eu vou fazer um buraco se eu cortar aí Então eu prefiro usar uma semidentada Que eu consigo fazer uma limpeza bacana Então eu acabo retirando somente as pontinhas que sobraram Aí da máquina Beleza? Bom pessoal, a gente está partindo agora para a parte final Aqui da nossa tosa Lembrando que eu não termino o animal totalmente Partes por partes Eu sempre faço um pouco de cada vez Porém as patas eu sempre priorizo Deixar ela mais completinha Antes de partir para a próxima Então eu procuro sempre retirar o máximo que eu puder De pelagem na região interna da pata Que é onde o animal se apoia Lembrando que embaixo da patinha Eu raspei ali com uma lâmina 40 Tá bom? Então eu gosto realmente de deixar essa parte curta Agora a gente vai fazer a base da pata Lembrando que a gente tem que sempre arredondar De forma bem sujada E ainda mais uma pata Acredito que vocês vão conseguir entender com mais clareza Então eu seguro a outra pata com a outra mão Faço a base da pata Separando a pelagem Aí eu solto a pelagem por cima E vou de uma forma bem circular Trabalhando tudo Vejam como a cachorrinha Ela se mexe bastante O que dificulta bastante o trabalho Então agora eu venho circulando Com a tesoura curva E lembrando sempre Eu precisei parar o animal E passar a tesoura O pente novamente Antes de passar a tesoura Então eu passo o pente várias vezes Várias e várias vezes E volto com a tesoura curva Eu também troco a tesoura de lado Por exemplo Agora eu pego ela na posição normal E vou arredondando Se eu for fazer a parte de trás Eu vou trocar a tesoura de lado Para pegar ela em um outro enquadramento Viram? Viram o movimento de trote E tudo mais Então é muito importante Você sempre estar repetindo esse corte Várias e várias vezes Isso basicamente me lembra bastante A forma que a gente arredonda A pata de um cocker americano Lembra bastante a tosa de um cocker americano Porque cocker americano tem essa pata cheia E você precisa arredondar ela De uma forma bem bacana Então é muito importante Você procurar sempre ter bastante equilíbrio No seu trabalho Então é importante você utilizar o pente a seu favor E a tesoura é claro Que vai ser sempre a sua aliada Bom, agora a gente está indo Para a pata de trás Que é a última pata Se eu não me engano A gente tem ainda mais uma da frente A gente vai arredondar ela Da mesma forma que a gente arredondou a outra Lembrando que você faz primeiramente a base Depois você retorna com a tesoura curva E vai fazendo o acabamento Lembrando também a utilização do pente Que nunca se esqueçam Se você acha que você já passou o pente suficiente Passe novamente Porque isso vai ser indispensável Na qualidade do seu trabalho Então eu gosto de trabalhar bem por partes Entendeu? Então eu faço a parte de baixo Aí eu faço a parte da lateral E aí depois eu parto para a parte da frente E assim eu vou equilibrando O meu trabalho Se você tiver pouca precisão Com a utilização da tesoura Eu recomendo que você faça treinos Treinos paralelos Não necessariamente no cachorro Mas em segurar a tesoura mesmo Entendeu? Você pode fazer pompons com fio de nylon E arredondar esses pompons Quanto mais você utilizar essa técnica Mais habilidade manual você vai desenvolver Tá bom? Agora vocês podem perceber ali Que eu não faço a tosa higiênica aberta Eu gosto dela fechada Tá bom? Bom, agora a gente vai partir para a última patinha Né? Dela Lembrando que eu estou separando a pata dela Uma metade, né? Para fazer a base da pata E a outra metade fica em cima, né? Que é a parte que cai sobre essa parte Que eu vou cortar E aí então Eu arredondo totalmente, né? Agora vocês conseguem ver com bastante precisão Como eu faço essa circularização ali Na pata do cachorro Para deixar esse formato bem circular Né? Então eu faço primeiramente um lado Depois eu faço o outro Aí eu solto a pelagem por cima E aí então a gente vai fazendo o resto, né? Então a gente alinha Nunca fica certinho no começo Percebam ó como que fica aquele farelinho Daquele pelo lá na ponta Que é o que você precisa retirar Para conseguir um acabamento bacana Tá bom? Aí eu vou só arredondando Agora eu arredondo a pata da frente Só que eu gosto de tosar pelo lado oposto Vocês podem ver que eu estou atrás do cachorro E aí assim eu retorno novamente Uma outra coisa muito interessante Que eu tinha esquecido de falar para vocês Gente São vocês que precisam dar a volta na mesa Tá bom? Você não pode esperar que o animal fique na posição que você quer Você tem que posicionar ele E você vai circulando o animal Dando as voltas Você faz um lado Você dá a volta Você dá a outra volta A outra volta E assim você faz o animal um lado O outro Sempre mudando de posição Essa mesa que eu tenho É uma mesa que a gente comprou da China Né? Então é uma mesa que roda O que ajuda muito Muito mesmo Bom, a parte do corpo já está finalizada Agora eu só vou pôr o lacinho Coisa super prática Se vocês quiserem A gente ainda pode fazer uma aula só Sobre penteados Só que o foco hoje Só foi fazer a base da tosa japonesa Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo Não esquece de tirar um print dessa tela Marcar nos stories Para todo mundo saber o que a gente está fazendo aqui Tá bom? Muito obrigado pela sua participação Espero que esse conteúdo tenha te transmitido informações Que talvez você não sabia E se você ficou com qualquer dúvida Não se limite Pode me mandar uma mensagem Que se eu puder Eu vou responder com todo carinho do mundo Tá bom? Um beijo Sejam muito felizes E até a nossa próxima aula Aqui da comunidade GGRUM Tchau Obrigado.